Fala galera, beleza? Quem fala? Maria Eduardo, eu estou fazendo um vídeo de Free Fire, mano Eu falei pra vocês que ia fazer um vídeo, dois vídeos hoje, né? Então, tava com muita publicidade de fazer Só que eu tenho que fazer, né? Por causa que eu prometi pra vocês, então Promessa É dívida? Promessa que tem que cumprir? Não sei, mas eu tô cumprindo Nossa, eu pulei antes Vou pegar logo o meu baú aqui, né? Vai deixar o seu like aí, tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações Compartilha se inscreve Galera, vai lá no canal do meu primo, tá? Se inscreve lá, deixa lá Comenta o que vocês querem mais vídeos Tipo de vídeo Tá dando uma paradinha, mas vai lá Vai levar o canal dele É que cada um tipo assim, galera Eu gosto de falar nos meus vídeos pra vocês Gosto de agradecer Mas tem gente que tem vergonha, né? Ele não quer falar, né? Mas eu falo Mas vai lá no canal dele, galera É legal o canal dele Pra saber eu tô usando o fone Olha a minha arma, galera Olha a minha arma Eu já errei Só que foi na sua conta aqui, entendeu? Vou já matar um Eu reitero tiro pra lá Eu vou até matar ele Tô com medo Tô com medo Que porcaria foi essa, mano? Caramba, velho Eu sou muito ruim Nossa, perdi Tá bom Eu aceito Eu até aceito o que eu fiz Cara Eu não sei o que aconteceu Não sei, como é que você acha que eu vou fazer, né? Porque eu não sei Eu tô confusa Apesar que eu jogo mais naquela outra, entendeu? Vocês comem aí Vamos começar aí, galera Vai começar aí Galera, e esse cubo mágico que ainda não vem, mano Tem boatos que ele vai acabar Não vai ter mais cubo mágico Mas tem que ir dizendo que vai vir ele, o pacote daquela mulher E vai vir um pacote de melhor jogador Eu não sei Bom Eu queria mostrar pra vocês Como é o observatório Só caiu uma vez Eu ainda tenho 56 em gremas do vermelho, né? Pensando em comprar o pacote do homem, né? Que é tipo ela Por causa que eu preciso ver no jeito aí Eu vou comprar a máscara Não sei Vocês comem Eu acho que eu devo comprar a máscara O peitoral A calça ou a sapata Tá bom? Eu vou ser muito fácil Da máscara, entendeu? Deux, vas, tá bom? Obrigado. 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 Você tem um cachorro com ele de a bicicleta de banho e um cachorro com a arma mais legal do meu filho. Petson permide. Obrigado. 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 eu estou jogando agora eu vou fazer vários vídeos tentando fazer um boiá quando eu fizer um boiá eu vou não viu, não viu não viu, não viu fugiu não tira não perdi ele hum hum a gente tem que ir lá para baixo cuidado para ninguém morrer só que ele eu tenho um kit médico só que eu queria achar a minha coisa a minha mamãe que eu vou fazer eu vou fazer Obrigado. Agora eu vou pegar um pouquinho, não importa se eu não morro em nenhum, mas eu vou... Agora eu vou pegar uma gravadinha, eu vou escolher o espaço... Aqui, né? Aqui! 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 Vim pequena tem algumas pessoas, então fica bom. Tô ouvindo barulho de carro, mas não é um drop. Não, não é um drop. Grosa! Grosa! Agora que eu percebi que eu não matei ninguém Broca Tive alguma coisa ali Os caras tão longos O vídeo já tá ficando tão longo E eu ainda não achei ninguém Claro, eu vou dar um pause aí Quando alguém eu volto Achei um carro, achei um carro, achei um carro Agora eu tenho um pouco problema Ah, que droga, eu morri Vamos ver o que eu ganhei, né Pratina 2 Claro, esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se você gostou, deixa o like Tchau, tchau 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 Tchau